O que é a União Operária? Esse prédio tem toda uma história de patrimônio, então esse prédio foi cedido para a instituição, que é a Universidade Federal, com concessão de 50 anos, para que voltasse a ser desenvolvida atividades estruturais e trazer a comunidade para o espaço. Então nós estamos aqui nesse momento, aproveitando o convite do Edgar para trabalhar junto nesse evento, que o Edgar é o que eu conheço de fazer lona no artista, é o Edgar. Lona poética, um sarau que acontece aqui, o Edgar ali, que está ali, que nos abriu também o coração, a alma. Muito obrigado, Edgar. Pois é, então através do Edgar nós ficamos sabendo da proposta de vocês, inclusive, por curiosidade também, eu postei o site de vocês, achei que era certíssimo. E nós estamos abertos para qualquer situação aqui, cultural, seja tudo voltado para a cultura, nós não aceitamos cultos nem políticos aqui, é só o fazer cultura. Então, para toda a comunidade e os demais que nos conhecerem no Brasil, através desse momento, sejam bem-vindos. Nós temos uma página que o Edgar me deu, assim, está me dando um reforço para a gente dar um incrementamento nessa página, para tornar ela mais conhecida, porque esse espaço é muito... Quer ver, Edgar, abandonado, né? É abandonado, eu sinto ele meio abandonado. Mas hoje tem muita gente aqui, olha, cada um vai trazer mais um amanhã e sabe, nós teremos um grande encontro, né? E um espaço desse, excelente, né? Porque é um espaço grande aqui, né? Uma casa que já tem quantos anos aqui? Assim é, ela? 65 anos esse prédio fez em 2014, 65 anos. E aqui acontece teatro, acontece capoeira? Dança, capoeira já é cultura desse espaço, né? Então, nós temos atividade teatral, temos atividade, temos lançamento de livro, lançamento de CD. Então, no evento, se tiver uma universidade, o artista nos procura, nós cedemos. Não tem custos. Muito obrigado por nos receber aqui. Amigos de Quebras por todo canto aí, olha, já tem um espaço aqui maravilhoso para ocupar com muita arte, com muita vontade, com muita teimosia. E ajudar também, né? É bom ajudar também os espaços juntados todo mundo. Muito obrigado. Estamos aqui, então, começando a... Primeiro dia da Oficina de Criação Literária aqui em Boa Vista, a nona cidade do Projeto Quebras. Eu volto daqui a pouco lendo um poema para vocês. Obrigado. Começando a nossa oficina aqui, o primeiro dia de oficina em Boa Vista, Roraima. Eu queria começar lendo um trecho de um poema de um poeta de Vitória, Valdo Mota. Valdo Mota, quando passamos por Vitória nesse projeto, o Valdo estava para lançar este livro. E ele lançou, acabou de lançar pela editora Patuá, de São Paulo, um livro chamado Terra Sem Mal. Terra Sem Mal. E eu quero ler um trecho de um poema dele chamado Reflexão do Pajé. Estrangeiros em nossa própria terra, sonhamos uma terra fabulosa, um mundo legendário. E vagamos sem rumo nesta busca do mítico país da aventurança. Hebreus em eterna travessia, de um maverreiro de sangue e vergonha, ponte entre o precário e o supino, via que nos leva ao divino. Terra Sem Mal, que tanto almejamos, mirífico país, sonho que aflinge as nossas almas, mais que o pesadelo. Onde te encontraríamos? Onde te encontraríamos? Faldo Mota, Terra Sem Mal, de Vitória, do Espírito Santo, para Boa Vista, Roraima. Um aplauso para a gente começar mesmo.